AP News, o clube do povo. Que cresce no seu trabalho, é honesto e tenha fé. Angola te precisa muito e quer de ti um bom cidadão. Que cresce no seu trabalho, é honesto e tenha fé. Requer um povo com mentalidade e espírito de unidade. Requer políticos unidos com interesse virado ao povo. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. Não importa a sua geração, nem cor de pele, dá-me a tua mão. Requer um povo com mentalidade e espírito de unidade. Requer políticos unidos com interesse virado ao povo. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. Não importa a sua geração, nem cor de pele, dá-me a tua mão. Patriotismo não é um favor. Vem me abraçar, dá o seu calor. O clube do povo. Vem comigo construir uma nova Angola. Solidariedade sem rancor. Leva a nossa nação para o futuro melhor. Requer um povo com mentalidade e espírito de unidade. Requer políticos unidos com interesse virado ao povo. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. Não importa a sua geração, nem cor de pele, dá-me a tua mão. Requer um povo com mentalidade e espírito de unidade. Requer políticos unidos com interesse virado ao povo. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. Não importa a sua geração, nem cor de pele, dá-me a tua mão. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora. A esperança jamais morrerá, o futuro de Angola é agora.